O tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos amigos Tiago Narciso, Jorge Washington, Douglas Giovanni e muitos outros. Então nós vamos falar sobre o Mega Man. Mas antes não se esqueça de deixar o seu joinha embaixo no vídeo pra ajudar na divulgação. Porque o seu joinha vai ajudar o Nerd Show a crescer e dominar o mundo e zerar o Mega Man. Porque é bem difícil, né? O criador do Mega Man foi o Keiji Inafune e o primeiro jogo da franquia foi lançado para o Nintendinho em 1987. Mas o jogo não é só sobre um robô que pula, ele tem uma história. Os doutores Willy e Light são dois pesquisadores gênios da robótica e criaram uma nova geração de robôs moda fucking fodas pra cacete. E o doutor Willy pensa, é até que eu poderia dominar o mundo com esses robôs. Aí o que ele fez? Marcou o doutor Light no Facebook, hashtag partiu dominar o mundo. Só que o doutor Light não curtiu a ideia, acho que ele prefere fotos de cachorrinho. Então o doutor Willy roubou todos os projetos junto com alguns robôs. Inclusive o primeiro deles, o Protomando. E algum tempo depois o doutor Light criou o nosso primeiro protagonista, o robô Rock. Que foi criado apenas pra ser um assistente de laboratório. E ele criou também a Roe, que foi criada pra ser uma doméstica. Ah tá, porque dominar o mundo é coisa horrível, mas trabalho escravo tudo bem. Quando o doutor Willy resolveu que ia atacar a humanidade, o Rock pediu ao doutor Light que transformasse ele em um robô de batalha. Mas será que isso seria um codinome pra pedir um aumento? Eu vou tentar isso com o meu chefe depois. Bom, mas é aí que nasce o nosso querido Mega Man. Bom, mas aí você me pergunta, ah mas o Mega Man X porque eu cansei de jogar no meu Super Nintendo. E eu também, e era difícil pra cacete. Na verdade o X é um personagem diferente do Rock. Eles não são a mesma pessoa, é, robô, Dilma. Ah, vocês entenderam. Ele foi construído pelo doutor Light. Mas ele era tão avançado que o doutor Light achou que a humanidade não estava preparada pra ele. E nem pro Nerd Show. Então ele foi armazenado numa cápsula, que só foi aberta 100 anos mais tarde pelo doutor Ken. Ken? E foi o criador dos Reploids, os robôs mais avançados daquela época. A diferença é que os Reploids têm vontade própria e muitos deles se rebelam contra a humanidade. E esses são chamados de Mavericks. E o líder dos Reploids é o Sigma, que é infectado por um vírus e se rebela contra a humanidade. Pronto, é aí que você começa no Mega Man X. Eu só não entendi o doutor Light. Ele teve a oportunidade de criar o robô do nada. Se ele pode escolher, por que ele fez o robô parecer com o humano? Devia parecer com o Batman. Na dúvida, gente. Sempre escolha o Batman. Eu acho que vocês já devem saber que o nome original do jogo é Rockman. Mas ao ser levado pros Estados Unidos e pra Europa, ele recebeu o nome de Mega Man. Eu tenho certeza que eles fizeram isso porque eles olharam pra cara do jogo e disseram Ah, mas isso não tem nem cara de Rock? Isso aí não vai entrar assim. Mas é uma pena que os organizadores do Rock em Rio não têm esse tipo de critério. E eu não sei se vocês notaram, mas muitos personagens têm nome de estilos musicais. Por exemplo, nós temos o Rock e a irmã dele, a Ro. Tem até um robô gato que chama Tango. Eu sei que o mercado de jogos brasileiros está crescendo, mas eu fico muito feliz que o Mega Man não foi feito aqui. Senão nós iríamos controlar o nosso herói, a Rocha, pra salvar o nosso amigo, o Sofrência. E uma das habilidades do Mega Man é transformar o braço dele em um canhão. Mas eu não achei tão especial assim. Meu amigo foi numa festa outro dia e disse que todas as meninas de lá faziam isso também. Só que com a cara. A quantidade de jogos do Mega Man que existem. Mega Man normal do 1 ao 10, depois veio o Mega Man X. Essa franquia é tão grande que merecia até uma coisa temática, tipo uma hamburgueria. Hum, eu quero o Mega Man X2 Egg Bacon com molho de ferro e fogo. E você? O Mega Man também pode sugar a habilidade dos inimigos. Pensa como isso ia ser útil. Você não ia ter que estudar nunca mais pra prova nenhuma. Então, eu não sei como é que eu posso te pedir isso, mas eu posso encostar na sua testa? Quê? Ah, isso é estranho, né? Nada não. E não vamos nos esquecer do wiki de Fênix do Mega Man, o Zero. Toda vez que ele entrava no jogo, te salvava e saía, eu pensava. Volta aqui, deixa eu jogar com você. Me liga. Que coisa mais foda do que a música que ele entra no jogo? Agora a porra vai ficar séria. Ela te faz virar um fodão em qualquer situação. Menino, vem jantar! Olha, eu só não te dou zero, porque você acertou seu nome. Bom, mas enquanto vocês ficam com as melhores respostas da semana passada, eu quero deixar mais uma perguntinha pra vocês. O Mega Man rouba os poderes de todo mundo. Se ele pudesse escolher, que poder o Mega Man deveria roubar? O fator de cura do Wolverine, a força do Superman, o dinheiro do Neymar? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo. E se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui do lado pra se inscrever no canal Nerd Show. Porque toda terça-feira tem um novo vídeo pra vocês. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seja no Facebook, no Twitter ou sei lá. Porque dessa forma você ajuda o Nerd Show a crescer e dominar o mundo. E mande também a sua sugestão de tema. O que você quer ver no Nerd Show? Um filme, um desenho, uma série, sei lá. Deixe a sua sugestão nos comentários do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante. Pra vocês, então, adeus!